O governo do Egito preparou um desfile impressionante. As TVs do Egito chamavam a população para esse momento a ver meses. O Papa Francisco chegou hoje ao Egito para uma visita de 24 horas com segurança reforçada. O presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi inaugurou no domingo uma catedral. Ao lado do Papa Copta Ortodoxo Teodoro II, Al-Sisi disse que o Egito está passando por um momento importante de sua história. O Egito nunca esteve em tanta evidência como nas últimas décadas. A cultura rica e misteriosa é recorrente em clipes e apresentações musicais. É melhor a gente não perder as terras africanas de foco, porque possivelmente é daquele pedaço de chão que surgirá uma grande autoridade mundial. O Egito, então, está no centro da história dos povos árabes. É o estado ponte entre o leste e o oeste árabe e sempre atua como moderador na contenda entre Israel e a Palestina. Isto já basta para demonstrar a importância do Egito para o Ocidente. Este ano, um dia antes da Páscoa Cristã, quem roubou a cena foi um desfile faraônico de 22 múmias às margens do Rio Nilo. Carros estilizados lembravam a pompa que conduzia os soberanos ancestrais. Os veículos equipados com alta tecnologia levaram os sarcófagos ao novo Museu da Civilização do Egito. Segundo o presidente Abdu Fatal Assisi, o objetivo é reacender o turismo da região. A mística da antiga religião estava presente em cada detalhe. Enquanto lideranças seguiam regras sanitárias, como o uso de máscaras, todos os envolvidos nas apresentações exibiam os rostos limpos. Com índices baixos, os governantes acreditam que a praga que assola o mundo está sob controle por aquelas bandas. Há mais de 3 mil anos, os egípcios não reverenciavam os faraós. O governo convocou a população há meses para o cortejo, que reuniu celebridades, autoridades locais e representantes da ONU. E as novidades não param por aí. Está programada para este ano a inauguração da nova capital do Egito. O mais surpreendente é que a suntuosa e moderna cidade sem nome será erguida no meio do deserto. Mas como empreender diante de uma crise financeira que se estende desde 2013, quando Al-Sisi tomou o poder num golpe de Estado? A economia egípcia tem questões graves. Só a UFMI deve 12 bilhões de dólares, sendo que o projeto está orçado em 45 bilhões de dólares, que seria em torno de 168,6 bilhões de reais. Para a alegria do general, os Emirados Árabes passaram a investir na obra, que conta ainda com o financiamento da China. Uma das metas da nova metrópole é desafogar a capital Cairo, atualmente com 20 milhões de habitantes. Especialistas afirmam que o melhor seria investir recursos em outras áreas. Até os defensores do projeto não conseguem entender por que o deserto foi a escolha para acomodar a casa administrativa do país. Ela poderia ficar, por exemplo, em zonas mais férteis, ou até próximo ao porto de Suez, um dos núcleos comerciais e econômicos mais importantes do Egito. Além de toda a infraestrutura futurística, há um prédio no mínimo intrigante, a Catedrada Natividade de Cristo, a maior igreja cristã do Oriente Médio, inaugurada em janeiro de 2019. Por décadas, a construção de igrejas no Egito era algo altamente burocrático para não ofender o Islã. Por vezes, os extremistas são carrascos da minoria. Os alvos foram duas igrejas cristãs cópitas. Fieis celebravam a missa de Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Atualmente, os cristãos cópita são apenas 10% da população. O autoempreendimento não justifica a demanda, a não ser que se vislumbre turismo religioso, que seria bem arriscado, não? A Catedral foi construída por ordem do presidente aos engenheiros das Forças Armadas. Ela pode ser encarada como uma resposta ao apelo de Francisco feito em 2017. No encontro histórico no Cairo, o líder de Roma pediu maior abertura a Al-Sisi e que ele fosse mais enérgico com os extremistas. Mas o ápice do evento foi a confraternização com o grande irmã, o sheik Ahmed Al-Tayeb, a maior autoridade religiosa do Oriente Médio. Ali estavam reunidos as principais lideranças católicas e muçulmanas. Assim percebemos os fios condutores dessa nova religião ecumênica sendo entrelaçados pelas mãos dos filhos do sol. Legenda Adriana Zanotto